Fala pessoal aqui é o Nuno Prime Tamo aí mais uma vez no Fórmula 1 2021 e vamos correr em Silverstone Fiz uns ótimos treinos, consegui muita coisa, consegui tudo que eu podia conseguir Só vamos trocar aí o turbo compressor Caixa de câmbio tá tudo certo, vamos dar uma olhada no P&D Acho que a gente já tem pontos suficientes pra conseguir uma peça nova Vamos dar uma olhada aí, apesar que as peças estão caríssimas Ó, dá pra gente conseguir esse difusor Dá pra ver uma peça aí no chassi Ah, vamos ver isso É, tá tudo caro As mais baratas são aqui Na durabilidade Desculpa Foi mal Vamos Vamos pra classificação né Vamos pra classificação Vamos lá, fazer um ótimo treino E a gente tem que conseguir umas vitórias aí pra ficar Pau a pau com o Max Verstappen que está liderando o campeonato A gente tá em segundo A gente teve um início a lá Sérgio Pérez na No ASIC Point Na Força Índia E a gente foi tendo bons resultados E estamos aí perto de disputar o título Eu não posso fazer uma freada diferente que os caras já estão há nove anos na minha frente Tem que pensar rápido Vamos lá Concentração Pressão Vamos lá Estamos muito bem gente Estamos muito bem Vamos lá Isso Conseguimos a Polyposition Olha só Se a gente Conseguiu a Polyposition E só agora que eu me lembrei que eu esqueci de marcar no celular o cronômetro Não tem cronômetro Eu tô indo na fé mesmo E é isso Aí ó Polyposition Um segundo mais rápido que o Max Verstappen Quem vai liderar o grid Borges Verstappen E Sérgio Pérez Quer dizer Na verdade é nove décimos Mas só estamos começando Deu pra entender Deu pra entender A gente foi muito bem Nove décimos é muita coisa sim Atrás da gente também tem o Sérgio Pérez Fernando Alonso Daniel Ricardo As maquilárias que estão logo atrás da Red Bull Olha só No campeonato Apesar que tem o PR Gasly aí Ó Ó o PR Gasly Safadinho Tá aí ó 86 86 pontos Atrás Atrás Na frente do Daniel Ricardo Que tá com 84 É Se tudo der certo A gente pode tentar voltar pra McLaren Na temporada seguinte E conseguir um último título E daí depois Sei lá Ir pra Red Bull Fazer o Dream Team Com o Max Verstappen Imagina só Vamos pra corrida E olha só Eu tô sem O controle de tração Tá no médio E os freios ABS Estão zerados Ou seja É É pura experiência Do Nuno Silverstone Silverstone Pedra cinza Traduzindo Para o português Se eu não estiver enganado Stone Que é pedra Ou rocha Algo do tipo E silver Que é cinza Aí ó Isso que Isso que dá Ficar fazendo Duolingo Umas duas vezes por dia Duas vezes por dia Tá O meu português Tá bom É A gente tem que cuidar Com esse negócio Da Rivalidade Com Verstappen Apesar que a gente Ganhou Todas as vezes Que a gente disputou Com o Verstappen A gente ganhou Uma rivalidade Então Por que a gente Não ganharia Essa também Vamos pra corrida Para a gente conseguir Liderar o campeonato Do jeito que o Verstappen Tá aí no jogo A gente tem que ter Uma sequência de vitórias A próxima corrida É na Hungria Depois tem Bélgica Itália A gente tem que conseguir Bons resultados Nas corridas Porque depois vai ter Singapura Que não é uma pista Que eu sou muito bom E o Sérgio Pérez Se alinha ao lado E Nas pistas que eu sou bom Eu tenho que Tirar meu melhor Enquanto as pistas Que eu não sou tão bom Conseguir Algo Um bom resultado Um bom resultado O máximo De bom resultado Possível Tipo um terceiro Segundo lugar Caso não conseguir ganhar Vamos pra corrida Então Começou a corrida Largada Sensacional Verstappen Vem pelo lado De dentro A gente Ultrapassa Max Verstappen Logo no seu Ataque Aí Ultrapassamos Max Verstappen Bandeira amarela Bandeira verde Segue o líder Nuno Borges Aí no GP Da Inglaterra Depois de Ficar batendo Na trave Na França E na Áustria Nessa última Corrida Que foi do último Vídeo Inclusive Vejam aí Onde o Verstappen Ganhou Com a Red Bull Vamos aí Pro GP De Silverstone Em busca De uma vitória Aí Pra continuar A busca Pelo título Tudo aí No Fórmula 1 2021 Ó Mandei bem Me empolguei Vamos lá Vamos encher o pé Nessas primeiras Voltas Aí Pra conseguir Uma distância E o Max Verstappen Cadê o Vespa O Vespa Bateu Foi lá Naquela bandeira Amarela Lá Não Não é possível Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Não 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 Aí o dia Tá bom Nossa Senhora Incidentes Ué Que deu então Ué Malverstappen Tava lá Disputando com a gente Né Se eu não tô enganado Ou e levou punição De De Stop and Go Verstappen Levou punição Vejam aí O que aconteceu Porque eu não vi nada Eu não prestei atenção Aí ó Volta rápida Mas Mas se não é o Verstappen É o Sérgio Pérez Ele tá logo Atrás da gente Mas já vai dar um jeitinho Nele Vamos resolver isso No diálogo Chamado velocidade Hoje o Pérez Não vai ganhar Não Não vai Não vai Eu não vou deixar Eu que vou ganhar Nem as Mclaren aí Que inclusive Tão correndo em casa As Mclaren Vão querer fazer O Zack Brown Ficar feliz Só que hoje não Hoje é vitória do Nuno Pode conseguir Até pode Mas vitória Vai ser minha Qualquer coisa Eu tenho flashback Aí é isso Pô é muita sacanagem Usar flashback Vamos Confessar Mas é o que tem do jogo É o que tem do jogo Ah e no zigue-zague A gente não foi também Já acabou aí Tá carregando aí O ERS Vamos segurando O Sérgio Pérez Nessa Nessa segunda volta Mas fez um belo Segundo setor Vamos indo Vamos indo Vamos indo Vamos lá Vamos lá O DRS está sendo ativado Vamos manter o ERS ligado Aí então E tentar aumentar a diferença Aí O Sérgio Pérez Quase perdi a tração Aí Pelo amor de Deus Não me faça isso O jogo Vamos lá Vamos segurar aí E desgaste Vamos ver aí Ah tá tudo verdinho Tá tudo sob controle Ah o MJUK aí Tá 55% Ainda tá verde Ah vai Vai dar susto É outra pessoa O MJUK está gasto De agora em diante Temos risco de perder o acesso A mistura rica Mas como está verde ali Ó Ó o Sérgio Pérez Ah não 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 Desculpa Desculpa Mas eu não vou deixar O Sérgio Pérez Tirar minha vitória Eu não vou deixar O Sérgio Pérez Eu não vou deixar O Sérgio Pérez Tirar minha vitória Hoje Nessa quinta-feira Pro vídeo que vai sair Na sexta Eu não vou deixar O Sérgio Pérez Tirar minha vitória No grande prêmio Da Inglaterra Desgraçado Desculpa Esse DRS realmente é Ter que ser punido É O mal da Sociedade Automobilística O que aconteceu Com o Sérgio Pérez Ah Ótimo Ótimo Ah Se não bateu Se não levou dano Tá tudo certo Desconecto E olha lá Não saiu O fio Foi Acho que o controle Mesmo que desligou Cada um Com seus problemas Vou ganhar Essa corrida Tá ótimo Quando não é o Pérez Nem o Verstappen É o Ricardo E o Alonso Com o que aconteceu Não saiu A Complicou 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 Pode achar estranho, mas era assim. Começava na Copse. Copse que o Hamilton e Verstappen. Sinticaram. Sinticaram. Hamilton e Verstappen. Verstappen saiu fora da pista e as McLaren Smith transformaram em sanduíche. Ixi. Como é que porcaria foi essa, cara? Do nada as McLaren. Vamos daqui, vamos daqui. Não. Essa foi feia. Você está bem? Confirme que está bem com você. Ah, cara, eu fiz um cavalinho de pau mó estilo... Sei lá. Velocity Furiosa. Olha aí, ó. Olha, ó, tava... Tava manobrando... Toretto. Filho da mãe, eu vou te falar. Não, vim. Eu vou fazer flashback até conseguir. Pode me xingar, mas até conseguir, essa é a minha obsessão. Mas olha que injusto vem um e depois vem outro. Aí, ó. Aí, ó, tá passei. Missão cumprida. Missão cumprida. Tá passei. Pelo amor de deus, que ultrapassagem foi essa? Ah, danificaram minha asa. Que beleza. Os dois foram para os pits. Essa é sua última volta. Vamos para os box. McLaren se deu mal. Hoje, o nosso fim de semana vai ser bom. E eu para o Gasly também ali. Gasly, acho que vai ser a maior zebra do campeonato. Não subestimando o Gasly, mas... Inesperado. Ainda mais de AlphaTauri. Será que o Pierre Gasly vai tirar a vaga do Sérgio Pérez na Red Bull? Não, aí... Aí, não. Acho que... Não. Não vai, não. Não. Não, não, não. Não vai. Red Bull contrata um segundo piloto e tira ele. Foi assim com o Pierre Gasly. Foi assim com o Alex Albon. E o Sérgio Pérez está na corda bamba agora. Ou não. Vamos lá. Segura. Segura o Bottas. Segura o Bottas. Danificou. Danificou o carro. Vamos lá. Por dentro. Não vamos deixar de passar. Ele vai tentar fazer o X. Vamos lá. Avançando para a chicane. Última volta. Última volta. Momentos finais do GP de Silverstone. Aqui no canal Nuno Prime. A gente vai para a reta final. E antes de mostrar meu triunfo. Eu quero mostrar para vocês. Aí. Ó. Controle de tração e free ABS. Lembre-se dessa vitória. Ganhamos. O GP de Silverstone. O sonho segue no campeonato. O sonho ainda não acabou. Vamos chegar lá gente. Vamos chegar lá. Essa vitória é para vocês que confiaram em mim. E que a luta do campeonato continue. Até a última corrida. Na última volta. Na linha de chegada. Verstappen que se cuide. Alonso que se cuide. E etc. E etc. Hamilton. Lecrec. Todo mundo aí. Nuno Parreira Borges. Está voltando. E a partir de agora. Meu amigo. A partir de agora. Sequência de vitória. Perdão. Mas vai ser isso. Perdão nada. Vai ser isso mesmo. A partir de hoje gente. Sequência de vitórias. Olha aí. Ah. Pula isso aí. Toda aí. O atual líder do campeonato ainda está no topo da tabela. Mas hoje. Seus rivais avançaram um pouco mais. Tivemos muito talento na pista hoje, Andrew. Mas em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Tem que ser o finlandês voador. Espere. Quantos deles já tivemos mesmo? Enfim. Desta vez estou falando do Bottas. Velocidade pura e também lidou bem com o tráfego. Vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores. Foi uma corrida difícil para a líder. Que perdeu um pouco da vantagem no topo da tabela. Enquanto isso. O bom trabalho da Aston Martin neste final de semana. Empurra a equipe na classificação. E assim. Encerramos mais um fim de semana da Fórmula 1. O lado bom é que temos mais corridas vindo aí. Fiquem ligados aqui para acompanhar. Tá, mas a Aston Martin não fez nada. Não pontuou nada. Como que ela vai conseguir um bom resultado? Vamos ver aí. Classificação. Beleza. A gente continua no vice. Com 21 pontos de diferença com Max Verstappen. Ele conseguiu apenas dois pontos. Estamos aí. Conseguimos uma vitória. E vamos perseguindo Verstappen. Cuidado Verstappen. Porque você pode dar que nem um Botafogo da vida. Perdão aos Botafoguenses. Ah, em construtores tanto faz. A McLaren continua na frente da AlphaTauri. Pierre Gasly aumenta a diferença entre as McLarens devido a não pontuação. Inclusive. O único resultado bom no Tuniquita Mazepin aí na corrida. Foi justamente pelo pitstop aí das McLarens. E eu ainda não entendi o que aconteceu. Deixa quieto. Deixa quieto. É... Coisa de... Acidente de corrida, gente. Não tem o que fazer. Aí, ó. O diretor de prova tá... Tá explicado. Não tem nada... Não tem nada a falar de mim, sabe? Não tem nada a falar. Mas, enfim. É isso. A gente conseguiu um belo resultado aí. Uma corrida bem boa, né? Foi um desempenho incrível. Muito boa. Aposto que você está satisfeito. Nossa, tô muito satisfeito. Todos nós subestimamos você, não foi? Parece que você está ensinando uma lição ao seu rival no momento. É por isso que eles sempre... Bem, sempre acabamos aprendendo com o outro. Essa verdade vai trazer a torna o melhor de nós dois. Tá, 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 tá. Deixa, deixa, deixa. Hoje foi um bom dia para você? Ah, hoje deu tudo certo. Qual foi o ingrediente secreto para o seu desempenho hoje? O carro foi muito bem hoje. Apesar que o nosso carro continua sendo lento. A gente segura muito arranhando a liderança. Seja com o Max Verstappen, seja com as McLaren's. A gente tem muita coisa fazendo. Nosso carro não é o melhor da temporada, mas... Não é o melhor da temporada, mas não é o pior. Tá de longe ser o pior. Dá para conseguir ganhar, sim. Dá para conseguir ganhar no GP, no campeonato. É, minha gente, o Verstappen tem uma enorme vantagem aí no campeonato. E a gente tem que bater essa vantagem se a gente quer ser campeão. E se por acaso a gente não conseguir ser campeão, essa temporada vai ser bem lembrada. Nossas peças novas ficaram prontas sem problemas. Elas vão estar no carro para o próximo fim de semana de corrida. Essa temporada vai ser bem lembrada pelo fato da gente mesmo não conseguindo ganhar, talvez. A gente conseguiria um ótimo resultado. Que tipo de peça eu vou ver para o carro agora? Ó, a gente... É, a gente está... A gente é pior que a Alphatau, a gente é pior que a Ferrari, a Mercedes, a Red Bull e a McLaren. A McLaren tem o melhor carro, porque eu, há uns tempos atrás, só ganhei, né? Trisseguido, só lembrando. Eu fui trisseguido com a McLaren. Bons tempos. Eu decidi ir para a Alpine, né? Porque as que ia ter o modo carreira do 2018, que eu fui para a McLaren também, daí eu pensei, pô, vou ir para a Alpine, né? Vou para outra equipe. Eu fui para a Alpine, só que daí acabou 2018 lá, sumiu o jogo, Perdi tudo. Mas é isso, gente. Vamos aí. Continuar a nossa jornada. Então, muito bem. Então, muito bem. Só deixou... Eu não sei quanto tempo falta, então... Será que a gente edita nosso capacete? Ó, dá para fazer o capacete do... Ó, esse é o nosso clássico. Esse é o nosso clássico capacete. Azul, verde, amarelo. Verde, amarelo, azul. Amarelo, verde, azul. Voltaremos com esse capacete. Eu prometo. É, o controle tinha desconectado de novo. Olha aí o capacete que eu vou fazer, gente. Só cuida. Ó, aí não dá. Aqui, ó. Não, aí pode ser... Isso. E para finalizar com chave de ouro. Acho que está feito, né? Verde, vermelho, amarelo. As cores do Rio Grande do Sul. A partir de agora, esse é o nosso capacete, gente. Por um bom tempo vai ser o nosso capacete. Talvez eu vou voltar com esse no fim da temporada. Mas, por enquanto, esse vai ser o nosso capacete. Beleza? Para deixar o nosso apoio aí para a galera do Rio Grande do Sul. Eu sou do Rio Grande do Sul. Só que eu moro num lugar... seguro. Ah, tá aí meu apoio. Dei as vaquinhas aí na internet. Vamos lá, gente. Dei o máximo de apoio que puder. Vou encerrar o vídeo aqui. Deixe o seu like, se inscreve no canal. E até o nosso próximo vídeo das gameplays na sexta-feira. Feriadão. Feriadão vai ser. E a gente vai correr aí na Hungria. A gente vai correr aí na Hungria. E... Sábado. Temos análise pré-corrida. De nada mais, nada menos que a classificação do grande prêmio de Mônaco. Aí, GP de Mônaco com a pintura do carro da McLaren. Ficou legal, hein? Ah, e eu vou ver aí no Fallon 2021 na semana da semana que vem. Se eu vou fazer o novo My Team. Se o outro My Team lá está salvo. Mas é isso, gente. Voltar com o My Team. Dei na... É bem antigo. Só que eu tinha conseguido contratar ninguém mais ninguém menos que o chefe Ayrton Senna. Aí vai ser legal. Tem potencial. Mas, gente. Muito obrigado e falou!